Bom pessoal aqui é o RomanoCosta e estamos aqui para mais um vídeo de The Last of Us parte 1 Parte 1 nada, Left Behind, WTF Last of Us Left Behind, bem temos que salvar o Joel Como é que se subiu lá em cima foi a última pergunta que a Ellie se fez a si mesma Depois de termos ido um bocado ao passado antes da Ellie mesmo ter sido resgatada pelos pirilampos Ou sequestrada pelos pirilampos, diria eu Bem Balas Importantíssimo Assim já tenho balas, ou seja, já tenho balas porque já vai aparecer malta Correto? Como é que eu subo ali em cima? Aqui Não dá para subir aqui? Não Mais balas Cheio Ok, recarrega o resto É um gato Corre Maldito gato Tadinho do gato Tadinho do gato Não abre Que caras Que caras, hermana? Onde é que eu estou? Ah, meu Deus Está gelada Porra Estás a tentar matar-me? Fuego Mas parece Caras Parece música, pá Onde é que eu estou? Onde é que eu estou, mano? Mas onde é que eu estou, mano? Oh, mãe do céu Onde é que eu estou, Zé? Gerador Ah, vamos lá Fim da linha Prenda isto Nada Não tem gota Não tem gota Aqui Ou é mentira Ah, vazio Talvez consigo encontrar mais Bloqueado E onde é que eu vou encontrar mais, men? Perseguidores Oh, onde, men? Oeste barulheiro atuado Teixe-se pronto Onde é que eu estou? Caraças Um está ali Porcaria China Ah You Ah Ah Oh Morreram? Morreram? Encontrar a gasolina Será que aqui tem? Corra Vai ser o da Coca-Cola ali Vida Balas Balas Ui, isto é muita bala Aqui tem que ter, mano Oh, como é que não tem nada? WTF? Já vim aqui, não já? Boa Boa, tem Mete lá Deu? Deu? Já deve chegar Deu? Eita Não tem nada Deu? Deu? A o que está existe? É que, agora? Não toque na água eletrificada. Certo. Calma. É que não posso ficar na água? É que não olhar no frente. É que tu vai. É que tu vai. É que tu vai. Pronto. Que graças. Bem, pelo menos a água não tem ninguém. Isso é pra quê? Eu acho que não. Será que esse carrinho é pra levar pra algum lado? Que graças. Como é que eu vou pra ali? Será que é o que eu estou a pensar? Ah, filho de... mãe. Ah... Ah, já sei. Ah, já sei. Estúpido. Tem que pôr isto de baixo. Que é pra ela não fechar. Não é? Não. Que assim não fecha. É por aqui. Por aqui. Desce. Consegui, não consegui. Tem que pegar isso. Tem que pegar isso. Tem que pegar isso. Tem que pegar isso. Não sei que ele tem. É que não tenho barco, não é? O que é isso? Morra tudo? Zé, não dava de outra maneira Vamos ser sinceros Não dava de outra maneira E tá E é por aqui? Mesmo fogo Não ia acertar no boneco Porra Caraca 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 É Deve terá-lo Ok Fica Boa, um kit médico Boa Tinho tudo Agora voltamos para a Riley O centro da cidade Realmente foi aquilo que ficou por Por contar, basicamente O que aconteceu antes De a Marlene a ter, não é? Luciana Isto parece fixe, quero-te experimentar Mostra Já, estás pronta para isto? O que estamos a fazer? Ainda funciona Riley, ainda cá Não, tu consegues, vai Mas que raio, é espetacular Que cena Abiram que cena, men As mínimas coisas Num mundo como este Acabou Abiram a mínima cena Vem, eu adoro Pronto, está vivo Ah, é? O que é isso? O que é que a seta diz Oh, mano Não O que é isso? Não tens sentido nenhum Não acredito Encontraste outro livro de trocadilhos Qual é a única comida Que se liga e desliga? Strog on off Ah, sabia E agora temos que voltar, não? Ok, estás pronta? Ok Piada Oh, mano Outra Ei, abelha, não Até à próxima Trocadilhos Onde é que ela guarda o WTF A máquina está ligada Ellie, quero Bé fazer isto Máquina Esta Isto é de quê? Tirar fotos? Funciona Basta Seguir as instruções Acho eu Faço eu? Não Sabes o que mais? Faço tu Ok, como se a era Amigos Amigos Ah, vamos voltar atrás Não Escolhemos amigos Olha a minha rã Tenho de escolher a rã Está? Ok, sorri Sena Ah, três Ok Ok, cara de má Anda, anda What the fuck Olha, faz uma cara feia Ok Peixe-belão, peixe-belão What the fuck Ok, bora fazer uma careta Ok Nenis de porco Ah, já está Ok Ei, estamos ali Estamos com ar estúpido Chearam no Facebook Se calhar imprimas nossas caras no livro Isso é possível dizer assim Um grande utilizador O que é que escreve? Sei lá, uma coisa qualquer Escreve o teu apelido Ou algo assim Ok E já está Uh, está a partilhar Que cena Sem ligação Internet Imprimir Ah Dá-nos fotografias Eu não acredito que isto vai mesmo resultar Mano, que cena Tenta por vez O que? Ah, vou lá Foda-se Não deu Ei Ei Ripe Estragaste isso Oh, não O que é que aconteceu? Acho que estragámos Também acho que sim Então Então Então, o que é? Queres continuar a explorar? Ah, claro Está a chover, pá Explorar o que? A ida para casa Atenção O turno das seis da manhã Começa dentro de dez minutos Os cidadãos do contrário Devem prevenção E aí E aí Olha aí, aquela gaja O que é que tem de parecer tão parvo? É, não é? Se fosse eu fazia assim Atenção O turno das seis da manhã Começa dentro de dez minutos Eu conheço esta voz Ok, ok Deixa-me tentar Deixa-me tentar Os cidadãos Devem trazer sempre consigo O bilhete de identidade Não funciona isto? Pois que eu liguei a luz Para o administrador Da área mais próxima Se pedirem Sem mais noção Não lembrem A inação Custa vidas Assim seria muito melhor Não sobes tu? Opa Tá com medo Ah Deves que ir para aqui Para dentro, não? Porra, arras Mano, que cena Ei Não digas Porra Pensei mesmo que ia jogar Ainda podes Hã? Como? Ok, anda cá Fecha os olhos Vá lá Ok Usa isto para movimentar Isto dá murros Isto dá pontapés E defendes assim Ok Primeiro Tens de escolher a personagem Jogas com a imparável Cheia de garras E lindíssima de morrer Angel knife O que é que eu estou a ver É suposto imaginar isto tudo Olhe Ok, desculpa Ela para Ao pé do Templo das Sombras Um edifício ancestral e místico Onde ocorre o torneio dos imortais Ok O teu inimigo Black Fang Sai do interior do templo É um gajo branco Cheio de músculos E com três braços Três braços? Ei, não vou ter que... O teu sangue A música começa Assim que ele fica Na sua pose de combate Estás pronta? Venha ele Primeiro assalto Luta Começa o primeiro assalto O Black Fang avança para ti Ele dá um soco duplo Na tua direção Salta! É assim? Isso Ele falhou Tu aterras atrás dele Dá-lhe um soco nas costas Depressa Um Ok Que cena! Opa-pum Que heranças! Que cena! Mano! Que heranças! Que heranças! Que heranças! Um, um, um Baixo três Baixo três Que heranças! É que não há tempo! Tau! Acaba com o Will O ecrã fica escuro As lâminas da Angel Não há tempo Ela perfura o corpo dele Vários É sério O que tem que fazer na destas? Só o que ele Sai a voar do peito Mano Dá balanço com a perna Gira E arranca-lhe a cabeça O repuxo de sangue Cobre todo o campo De batalha Ah, que fixe! É uma execução brutal A Angel Knives Levanta o punho no ar Tu Venceste Toma lá, ganhei! Nada mal Para o primeiro jogo Então? Não foi mal? Tu adoraste? Sim, até adorei Mano, que cena! Vê se quiser Podra Ei, sabes Devíamos regressar Eu tenho de regressar Tens muito tempo para isso Riley Eles já não me dão mais oportunidades naquele lugar Pois Amanhã voltamos e continuamos Não posso Hã? Fica por outro dia, então Então Ok, pirilão Para quando? Eles pediram-me para sair Hã? Para sair de onde? De Boston É suposto juntar-me a um grupo de outra cidade Eu tentei convencê-los a ficar aqui Mas Tu sabes como é a Marlene Nada é fácil com ela Tudo é um teste E aí é bem Eles vêm buscar-me amanhã Ok Só isso? Bem, o que é que queres que eu te diga? Não sei Que tal uns conselhos de amiga? A sério Por que é que me trouxeste aqui? Queria ver-te Não Por que é que me trouxeste aqui? Não sei Não sei Queres o meu conselho? Vai Oi Oh no, Riley Oh no, Riley 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 Onde é que te meteres Raleigh? Ah Passou-se Não tens direito de estar zangada comigo Eu é que estou zangada contigo Mas porquê? Por querer saber o que pensas? Desde quando é que te importas com o que eu penso? Aia mano Nós dávamos bem Dávamos melhor do que bem E depois mandaste-me à merda E foste embora e desapareceste Este dia todo Ah é Era suposto estar escondida no outro lado da cidade Se me apanham como sou pirilampo Matam-me Não foram remorsos que me fizeram atravessar uma cidade cheia de soldados E sim Fiz umas merdas que não sei como desfazer Mas Estou a tentar Por falar nisso Aquelas bisnagas com que sonhavas Quase levei um tiro por isto Surpresa Mano Ok Primeiro Vou dar cabo de ti Depois falamos Certos Vais ficar toda encofada Mostra lá o que vales pirilampa Vamos ficar por aqui malta Espero que tenha gostado Left behind Deve estar mesmo mesmo a acabar Por isso vá Fiquem bem maltinha É isso Até à próxima Fui Tchau